Vamos de bate pronto com as escalações, definindo os dois times, é óbvio, começando com o time da casa, o Banana, é o treinador, João Carlos Barbosa, o Banana, goleiraço João Paulo 21, churrasco, neste sabadão Caibem de mais 31, William Mineiro 8, Neto Tenha 10 e o Gugu Flores número 7, vamos confirmar o Minas, a escalação do técnico Peri, Peri, Peri Fuentes, François, goleiro 20, Vítor 17, Ofixo, Libânio 18, León 13 e Leozinho, este veste a número 7, vamos para mais uma partida, para mais uma rodada, é Liga Nacional de Futsal 2021. Os seus melhores jogadores de paz e finalização, o outro de defesa e vice-versa. Oê, para fazer o tapa, o chute para o gol, gol do Foz Cataratas, é do Beraldo, é de Pedro Beraldo, Cámez é 18, no pivô, na parede o Cauê segurou, só esparou, Pedrão vem, vem Pedrão, vem, enfia o pé na bola no canto esquerdo do François, é o 8 contra o 8, ferro de um lado, William Mineiro do outro. E essa bola voltou para a finalização, golaço do Lucas, golaço do Minas, Lucas num golaço, para surpreender todo mundo, você vê como o Ferro foi inteligente, ele esperou o melhor momento, enfiou a bola no pivô, dominou com a perna direita, enfiou o pé com a perna esquerda, para fazer um golaço, para empatar o jogo, para deixar tudo igual, Lucas, camisa 27, coloca lá dentro, Foz Cataratas 1, Minas 1, que golaço do Lucas, Sandrinho, falseta, não pode errar essa saída de bola. E acabou dando certo, voltou para o contra-ataque rápido, tapa! Gol! O do Minas! É de Ribeiro, camisa 30! Faz aquela moral com a Rádio Patroa, beija a aliança, vai para a rede, é a virada, é a virada, é a virada do Minas! Deu tudo certo no momento que tinha tudo para dar errado, o Ribeiro estava lá de boa, só esperou a bola, chegou. Ou o Léo Evangelista agora, ou o Churrasco, sobrando, para esperar sobra. Olha aí o chute do Pedro Meraldo, golaço! Gol! Gol! Do Foz Cataratas, uma pedrada do Pedro Meraldo! A gente dizia, a movimentação não pode dar espaço, a bola foi rolada, o Pedrão falou, ah, é daqui mesmo, não quero saber, enfiou o pé da bola, ela explodiu na treva esquerda, morreu no fundo do gol! Para fazer o segundo dele no jogo, o segundo do Foz Cataratas, empata o jogo, 2x2, que jogão Sandrinho Falseta! Um jogaço realmente, né? Ainda temos 6 e 48 por jogar. As emoções do primeiro tempo, jogos da rodada, classificação de momento, e todas as partidas que ainda vão acontecer ao longo desse final de semana. Perdeu a bola na cara do gol, o William, só rolou o tapa! Neto! Gol! Do Foz Cataratas! É dele! É de Neto Camisades! Foi só o Sandrinho falar. Outra saída errada, o William Mineiro estava ligeiro, não foi faminha, só rolou. Neto faz, Neto faz, enfia o pé da bola, faz o terceiro do Foz Cataratas, volta a liderar o placar. Neto vai para a rede, o capita, 3x2, Foz Cataratas, Sandrinho Falseta! Aí, mais uma vez, ó, a equipe do Minas está caindo nessa armadilha, bem armada e bem montada pelo Banana, e falou isso no tempo, né? Tentou fazer a inversão, e aquilo que o Peri falou ainda no primeiro tempo, né? Um jogador do Foz, marcador... Ih, agora sai de errado, o William Mineiro não perdoa! Gol! Do Foz Cataratas! William! William! William Mineiro, Camisa 8! Manda aquele recado para a mamãe, deve estar passando dificuldade, fica a nossa homenagem também à mamãe do William Mineiro, que vai para a rede! Saída errada, Mineiro não perdoa, de bico, faz o quarto gol do Foz! Comemora, vai para a rede, na alegria! Foz Cataratas 4, Minas 2! Ô, paçoca que gosta de entregar o Minas, hein, Sandrinho Falseta? Aí fica muito difícil, né, você ganhar o jogo.